Muitos se tem falado sobre o planeta Nibiru, que é o mesmo planeta Ercólogos, e a urgência que eu comunico a todos os habitantes desse planeta Terra é relativo a como evitar essa catástrofe. O mestre da liberdade, Saint Germain, nos diz, uma profecia existe não para que ela se cumpra, e sim para que possamos evitar através da oração. Essas orações são os decretos dinâmicos da luz divina. Então é claro que existe a profecia do final dos tempos, tão falada por aqui, lá e acolá. Nostradamus, Samael Veó, e agora a ciência já está demonstrando muito claramente a aproximação do planeta Nibiru, o mesmo planeta dos Anunnakis, Nibiru, aqueles que vieram do céu à terra, muito bem comprovado pelo historiador, egiptólogo Zechariacite, em seus estudos, as crônicas da Terra, o décimo segundo planeta, haviam deuses na Terra, entre diversos outros livros publicados pelo mundo inteiro, e que agora está, já sendo visto a olho nu, esse planeta Nibiru, o planeta dos Anunnakis. Quando esse planeta passa próximo da Terra, é comum de se acontecer alterações magnéticas, daí aconteceram no passado o dilúvio, entre outras transformações planetárias. Mas, contudo e todavia, se pedirmos, através dos decretos da Chama Violeta, em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela Majestade do Cristo, em nome de todo o Espírito da Grande Fraternidade Branca, Mãe do Mundo e Vida Elemental dos Reinos do Fogo, do Ar, da Água e da Terra, em nome de todos os anciões de dias criadores de universos e superuniversos, eu decreto. Eu sou a Chama Violeta, que atua em mim em reluz, eu sou a Chama Violeta, só me submeto à luz, eu sou a Chama Violeta, cósmico, poder farol, eu sou a Chama Violeta, radiante como o Sol, eu sou a Luz de Deus, a toda hora brilhando, eu sou o Poder de Deus, que a todos vai libertando. Esse é um exemplo de um decreto, da luz que transmuta todo o karma humano e planetário. São Germain, como mestre da liberdade, também o mestre da política e da economia, pode e até deve ser invocado, juntamente com todas as hostes e ascensas da Chama Violeta, para transmutação dos karmos. Transmutar o karma é como apagar os karmos. A Chama Violeta é considerada e chamada também de a borracha cósmica, que apaga os registros cárnicos, é considerada como a chama cantante e deve ter ritmo ao se fazer alegria e entusiasmos. Infelizmente, não vemos uma quantidade grande de pessoas desperta na luz nesse sentido do que as suas orações podem fazer. Há muita especulação, medo, publicações de vídeos sobre a aproximação do planeta e os problemas pessoais e planetários, mas pouco se invoca a luz. Portanto, esse é o convite de invocarmos a luz de Deus, que nunca falha. vocês podem pesquisar digitando www.tsl.org e verão inúmeros decretos da Grande Fraternidade Branca, que aliviam os karmos e trazem a sabedoria, o amor e o poder para a nossa existência e para o nosso planeta e para o nosso sistema solar e todos os seres que evoluem e involuem aqui conosco. Este é o convite, amados irmãos e irmãs, para termos a consciência cósmica de que podemos evitar estas catástrofes mundiais e pessoais, por que não dizer? Sanji Amém, o Mestre da Liberdade para a Terra, vos convida a decretar na luz, pela luz e para a luz, para a nossa ascensão na luz, com o mínimo de dores e sofrimentos possíveis e com o máximo de alegrias e com a ausência de catástrofes mundiais. Este é o convite, amados irmãos e irmãs, tem de consciência de que estas orações, estas petições, estes decretos dinâmicos, são reais, vivos e atuam, mas para atuarem você precisa usar o seu livre arbítrio, no bem e para o bem, usar o chakra laríngeo com esta sabedoria milenar e secular. Uma oportunidade, uma dispensação dos Mestres da Grande Fraternidade Branca, apagar os karmas pessoais e os karmas planetários, usem a chama violeta. Uma exceção, uma chama violeta, também os decretos chamados aos Serafins, são a maior hoste angélica que existe, eles estão os mais próximos do Sol. Então, se você invocar, vinde Serafins em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo, ao comando de Justino, o comandante das hostes seráficas, e purificar os karmas pessoais e planetários deste planeta Terra. Os terços rosários da Mãe Maria, nas aparições, tanto de Fátima, para as três crianças de Fátima, e no mundo todo tem havido dispensações e aparições em diversos locais, também queimam os karmas. Então, são essas três oportunidades para queimarmos karmas. queimar é apagar, é aquilo que iria acontecer de acidente, de doença, de dor, de catástrofe mundial, até de maremotos, terremotos, furacões, tsunamis, chuvas, enxurradas, isso é cancelado. Você me pergunta como isso poderia ser cancelado? Se vocês digitarem, OVNI destrói meteoro no México, OVNI destrói meteoro no Japão, China, Rússia, já deveria ter acontecido catástrofe nessa Terra, mas por misericórdia, devido às petições de alguns poucos, isto foi apagado. Existem naves extraterrestres capazes de fazer isso, e quanto à frequência magnética do planeta Nibiru, podem se colocar muito bem naves, gigantes naves, mães, com frequências e ondas magnéticas, alterando essa interferência na vibração magnética do planeta Terra. Isso é muito bem possível. São inúmeros comandantes militares que alegam que quando iriam apertar o tal botão da explosão de uma bomba, apareceu o tal extraterrestre e cancelou. Também são inúmeros os casos de astronautas que relatam em viagens espaciais, todas as naves extraterrestres, sondando, inclusive cancelando tolices como estouros de bombas, que iriam fazer na nossa Lua e na Lua do planeta Marte. Então vejam vocês que é muito bem possível, e até tem ocorrido, a interferência de extraterrestres com tecnologias inimagináveis, para alterarem e anularem catástrofes mundiais. Então não duvidem, tenham fé cósmica, na ciência da palavra falada, nos decretos de luz que apagam os registros cárnicos pessoais e planetários, evitando doenças, mortes, dores e até catástrofes mundiais e galáxiais. Tenham fé cósmica, usem a sua força da laringe, o seu livre-arbítrio no bem para o bem, ganhe dharma, seja esperto, inteligente, sapiente, sábio, haja aqui e agora, não espere uma manhã, não fique criticando o governo vizinho, a família, por que não atuar? Este é o convite da lei cósmica para você, para todo o planeta Terra e todos que estão ouvindo agora. Om Tat Satyong, sana de Kumara.